É você, só você, que na vida vai comigo agora Nós dois na floresta e no salão, nada mais Deita no meu peito e me devora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto, um rio afora É você, só você, que invadia o centro do espelho Nós dois na biblioteca e no salão, ninguém mais É você, que invadia o centro do espelho